Eu nasci numa casinha que ficava encostadinha na beira de um ribeirão Era um lugar sombrio que fazia muito frio naquele fim de sertão Nossa casa era cercada por uma mata fechada, coberta na escuridão Até quando o sol surgia, por volta do meio-dia, quando acaba a serração Quando rompia a aurora, levantava sem demora pra tratar da criação Papai deixava a palhoça, bem cedinho ia pra roça pra cuidar da plantação Era um lugar montanhoso, muitas vezes perigoso, pelos lobos que existia Por causa da criação, redobrar nossa atenção, minha mãe sempre pedia Saudade da escolinha, que ficava na filhinha Tão muito longe dali Ia a pé pelo estradão, às vezes de caminhão, que passava por ali A criança adorava, quando junho já chegava, com as festas de São João Toda pila era enfeitada, por isso considerada a melhor da região Eu me lembro com saudade, daquela felicidade, do meu tempo de criança Correndo pelas estradas, dos campos em invernadas, por aquelas vizinhanças A minha maior tristeza, foi deixar a natureza, pra morar numa cidade Eu recordo com carinho, os meus tempos no ranchinho, que era só felicidade